Salve galera, tô Clássico Polite na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu a atualização aqui da temporada Tá, galera, acordei bem cedinho aqui pra gravar um vídeo pra vocês Tem bug na comunidade também Mostrei lá na live de ontem, certinho? Como que faz, tá? Acompanha lá, vou ver se até corta o trecho dessa live aí Porém, todo mundo já tá sabendo aí do bug da comunidade Se você não tá, assiste a live de ontem, galera Que eu mostrei bem certinho Hoje eu vou passar uma dica bem interessante pra vocês aqui Como que faz pra você tá evoluindo o seu passe Sem sair da sua base, galera Matando os zumbis pra quem tem a Rambo, hein? Que que é a Rambo Dark? Que é uma super, hiper, mega arma apelona aí, tá? Bug secreto, entra nos grupos aí e pede o link da metralhadora Rambo, tá, galera? Com essa daqui, ó, você vai com essa caixa infectada, galera Que você pega com o disquete lá no bunker Você consegue fazer a eliminação de vários zumbis, tá? Vou colocar, quando você coloca ela no chão, galera Ela traz zumbis aqui pra ela, tá, ó Vou tocar com ela aqui, beleza? Olha aí, ela vai infectar o chão Ele te sai de perto Ou pode ficar aqui perto também, não tem problema não Mas é bom sair de perto Pra zumbizarra não ficar, ó, a zumbizarra não ficar ativendo Já spawnou o zumbi ali, já veio o outro ali, tá? Eles vão ir para cima da caixa, tá, galera? Então você pode tá ficando um pouquinho longe, assim Pode tá fazendo, ó lá, outro zumbi vindo ali, ó É, espera mais ou menos um minuto, dois minutos aí E você faz a eliminação aí dos zumbis, tá? Este bug, galera, não é bug, mano, né? Falando bug, mas esse aqui não é bug Essa estratégia, tá, galera? Ela já funcionava muito bem antes da Rambo Agora que você não vai gastar arma nenhuma Vai ficar melhor ainda, tá? Aí você pode tá escolhendo aí, né, galera? Ó, como o bug ele é secreto Eu não vou mostrar eu utilizar a Rambo aqui, né, galera? Eu vou tá utilizando na arma mesmo, ó Beleza? Olha aí Então a gente consegue tá fazendo Pode ver que eles dão pontos, tá, galera? Ó Se você quiser ficar aqui com a arma branca, sem pontos, ó Se você quiser ficar aqui matando o zumbi Taca granadas neles, ó Ó Ó o tanto de ponta que eles já tão dropando, ó Beleza? Se tiver missão pra fazer também Matar a abominação toxication, né, ó Olha aí Só que tem um porém, galera Não pode deixar a caixa aqui muito tempo, tá? Senão ela some, né? Eu não sei se a Kefir, ela fez isso propositalmente, né? Ter colocado a caixa, ela sumir depois do tempo, né? Então Farma bastante ponto Beleza? Depois você pega a caixa Coloca ela na moto Sai do mapa Faz aquele autosave, né, galera? Pra você salvar a pontuação que você tava Deixa eu ver aqui, ó Ele tá no level 20, né? Ó 2.320 pontos Vamos ver se a gente evolui o passe aqui, galera Deixa eu colocar aqui um lança granadas, ó Cadê? Quer dizer, uma granadinha aqui Nossa, olha a roupa que eu tô Tava fazendo laboratório, tá? E eu usei essa roupa e nem vi Quer ver se já juntou ali uma quantidade, pô? Acabei de receber invasor de vingança Então Ah, tentei com ocio Deixei engrenagem aqui pra levar Tá chique A tinta branca O invasor é que tá passando bem, né, galera? É que essas coisas tipo Engrenagem Tinta branca Pra que eu vou querer, mano? Atualmente Nesta minha conta, né? Já tem a TV, já tem moto Já tem estilo de moto Caramba Oxi Oxi Nossa, mano O comando se... Oxi, oxi, oxi A carinha simplesmente parou ali E não se mexia, galera Tô falando desse jogo Ele é todo bugado, mano Eu tive que andar pelo analógico, tá? É, vamos lá Deixa a galera A quantidade de zumbi juntar ali Aproveita que os zumbis estão juntando ali, galera E já deixa o likezão aí no vídeo Pois você esqueceu É, mano Você esqueceu de deixar o like, cara Entendeu? Vai aí no botãozinho ali, ó Pá Pode ver Vai soltar tão fogo, gente Pchum, 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 pchum Tá vendo o botãozinho vermelho aí, galera? Ó, clica nele Inscreva-se Tchá Nossa, mano Você vai tá participando Do canal Dark Tutorial Games, mano Né? Interagindo com ele aí Recebendo várias notificações de vídeos aí Sobre o jogo E outros jogos também de sobrevivência, tá, galera? Eu também gravo outros jogos também, tá? Beleza? Olha aí Então vamos lá Já juntou bastante zumbi Vou tacar logo na cabeça Nesse zumbizado ali, ó Beleza? Vamos tacar ali, ó Pral Tomo, falei? Pum Eita, irmão Eu todo mundo Ao tanto ponto, galera Você tá louco Vamos ver ali, ó Ele tá só Olha lá Já subimos pro level 21 Subimos o nível aí, tá, galera? Agora o que a gente faz, ó Com a Rambo, galera Isso aqui você fica parado Nossa, velho Com a Rambo você fica parado aqui, cara Metendo bala neles, ó Aí você pega Farmou bastante ponto, tá? Fica mais ou menos uns 5 minutinhos Farmando assim, né? Coloca aqui na moto Que o tempo ela some, tá, galera? Depois de um tempo Essa caixa ela some Pra você não perder a caixa Você vai fazendo isso daqui, ó Que nem a gente já ganhou Essa pontuação aqui Agora eu vou sair do mapa, tá? E vou fazer o autosave, né? Fica uns 5 minutinhos Fazendo aí o bug aí Se caso a caixa sumir, galera Você cola a pasta, entendeu? Que aí ela volta ao normal Certo? Olha aí Vazão pra gente poder tá fazendo também Então esse foi o vídeo de hoje Sem enrolation Sem nada Rapidão Já pronto Pra poder fortalecer você aí Tá, galera? E o bug na... Nossa, tô ficando Tô ficando doido Mano E o bug na comunidade, galera Eu vou ver se eu recorto Falta... Mas a comunidade já tá tão repetida Mas pra quem tem a Rambo Eu mostrei na live de ontem, tá? Logo no início da live Beleza? Então acompanha a live de ontem Pra você ver O bug na marota aí Da comunidade Beleza? Tô feliz por você ter acompanhado Até aqui, cara Você ajudou demais, mano Não vai embora Deixa o like Não vai embora Com o like, mano Deixa ele aí Tamo junto Um grande abraço E fui! E aí E aí E aí E aí E aí